E aí Comunidade Gamer, tudo certo com vocês? Então beleza, então, bom, eu sou o Muma, este aqui é mais um episódio do Manager Muma aqui no FIFA 16, continuando aí a nossa carreira com o Manchester United e bom gente, hoje é dia de semifinal da Liga dos Campeões, jogo complicado, jogo de vida contra o Atlético de Madrid, Antivar de De Gea, Dani Alves, Poole, Guinter e Leiton Benzman de Campo Gerdira, Oliver Torres, Lucasinho, Manataki, Lacassette, Aubameyang e Wayne Rooney é o nosso time para jogar aí no estádio Vicente Calveron e antes de começar o jogo, mandar aquele salve de sempre, Pedro Vitor pediu para mandar tá aí Pedro, obrigado aí pelo apoio, viu gente, por vocês aí Pedro, por todo mundo aí por vocês todos que estão sempre acompanhando os nossos vídeos e se preparem, se ajeitem aí porque os jogos vai ser daquele jeito, complicadíssimo o time deles tem no meio de campo Pianic e Pou Pogba, vocês viram aí na escalação se não viram eu dar uma voltada lá e ver o time, é um time que já tem um ataque muito forte com Griezmann e Vieto, Godin na zaga, realmente uma equipe de extrema qualidade vai dar muito trabalho para a gente nesse jogo, tem a Nick Carrasco também, tem outros jogadores, e aí vem eles para cima, Juanfran, tocou no meio para o Griezmann, ele segurou voltou mais lá atrás, Juanfran para o Griezmann, abriu de novo aqui com Foket e o passe a bola é disputada, fica com Juanfran, ele gira, já vai fazer o passe no meio, Foket está com ela, fez o levantamento, estava perigosa, Dani Alves cortou como dava a gente está saindo contra-ataco, agora a nossa chance, Lucas Lima, dominou Oliver Tonson foi uma linda bola, a oportunidade é ótima, Alba Meag está na cara do gol a Bahia vai ter oportunidade, ele tentou cavar mais uma vez e jogou na mão do Oblak perdeu uma linda oportunidade no jogo, vamos lá, a gente começou bem, deram um susto neles, agora a gente vem para cima, com o Rooney, caiu no chão ali, o jogo vai seguindo o Rooney não se levanta, e a preocupação começa a aumentar, a visão para o jogo, e agora começou o drama, a gente começou a complicação, Wayne Rooney machucado, vão ter que mexer no time, eu não sei quem que eu vou colocar, eu tenho várias opções, daqui a pouco vocês vão ver aí, você vê aí o Wayne Rooney, engraçado, ele se machucou, parece que sozinho porque ele não teve nada, ninguém encostou muito forte nele, e aí optei por colocar o Ashley Young aberto, no lugar aí do nosso capitão, do nosso craque, camisa 10, Wayne Rooney, e aí veio o Atlético, a bola chega com o Juan Fran, tocou no meio, a bola perigosa, a Griezmann ajeitou, bateu, e está lá, e o gol da equipe do Atlético de Madrid é de Antoine Griezmann, e já é o primeiro gol aí da partida do jogador que arrebentou na Euro agora, que acabou recentemente, faz o primeiro gol, longo no início, 16 minutos, a gente nem se recuperou ainda da contusão do Rooney, que é uma perda gigantesca para o nosso time, e aí você vê a jogada do Griezmann, ajeitou, conseguiu um pouco de espaço dentro da área, e aí fazia colocar mesmo a marcação firme ali, tirou só do De Gea, e foi para o abraço, 1x0 para o Atlético de Madrid, jogo delicado, semifinal, esse é um jogo que a gente sabia que ia ser complicado, mas vamos lá, vamos nessa cobrança de falta, a cabeçada ali do Pooh, quase que ele faz o gol de empate, na resposta quase que imediata, a cabeçada ali do zagueirão, a cabeçada do Pooh, e aí ele ganhou do Miranda, mas acabou cabeçando para fora, perdemos, mais uma boa oportunidade, tiro de meta para a equipe do Atlético de Madrid, esses alunos saem jogando, mesmo que a gente apertando a zaga, Paul Pogba, fez o passe, Vieto, vem levando, girou, jogou mais atrás ali com Paul Pogba, que abre aqui com Fockett, Fockett, jogou ele fundo para o Griezmann, é perigoso, fez o cruzamento, Vieto dominou, bateu e não, e o gol da equipe do Atlético de Madrid, agora o gol do argentino Vieto, faz o gol, o segundo gol, 20 minutos de jogo, 2 a 0 para o Atlético de Madrid, parece que eles souberam capitalizar, o nosso time parece que está um pouco que sonolento no sistema defensivo, a gente até começou bem no ataque, perdemos o gol, mas a gente mostrou, viu como a gente não pode ficar desperdiçando oportunidades, porque o Atlético de Madrid é uma equipe muito forte, e eles chegam, quando chegam, chegam para arrasar mesmo, 2 a 0 agora para a cara, a partida fica bem delicada, o jogo fica bem complicado, e lá vem o Atlético, eles querem o terceiro, Carrasco tocou para o Griezmann, vem trazendo, cortou por dentro, Griezmann rolou para a batida, na trave, explodindo o travessão, rebote a cabeçada ali depois do Griezmann, e ela vai para fora, e quase que seria um desastre, absurdo se a gente tomasse esse terceiro gol com 30 minutos, a semifinal já estaria decidida praticamente, vamos lá, a gente precisa tentar recuperar alguma coisa nesse jogo, Lacassette, está com ela, girou, rolou, a Baba Yaga tocou no meio para a batida do Kedira, chutou mal demais, parece que chutou meio mascado, pegou na orelha da bola, acabou jogando para fora, e o primeiro tempo acaba, meus amigos, jogo complicadíssimo, a situação está muito delicada, 2 a 0 para o Atlético, a gente vai ter que se superar, porque realmente um placar desse, numa fim final, para uma equipe que sabe jogar defensivamente como Atlético, é fundamental, não sei como é que a gente vai conseguir se recuperar aí, mas vamos lá, a gente tem que ter força, tem que mostrar a força do United agora, enquanto você vai vendo aí a entrada do Kuk, na saída do Pjanic, um dos dois jogadores, aliás, o Atlético de Madrid contratou muito bem aí nesse universo aí do nosso Manchester United, trouxe o Pogba e o Pjanic, deram bastante força defensiva e ofensiva para o time ao mesmo tempo, a gente vem tentando a tentativa, no ataque, no segundo tempo, o que dirá? Tocou, a bola chegou no Aliver Torres, rolou, a bola é curta, Godin, sai jogando errado, o Casimo está na cara do gol, a fazeita lá! Gol do Manchester United, Ed Lucas Lima na falha do Godin, o lance que poderia aí realmente ter colocado a gente, aí colocou a gente de volta na partida, de volta na disputa, 2x1 já é bem melhor, porque ainda que o jogo termine empatado, 2x1 assim, a gente precisa só de uma vitória de 1x0 por conta do gol fora de casa, mas vamos lá, vamos tentar buscar, tem tempo ainda, tem só um pouquinho mais de 15 minutos no segundo tempo, a gente tem condição aí de buscar aí, de tentar buscar uma virada, enquanto você vai vendo aí mais uma mudança na equipe do Atlético de Madrid, e a gente vai tentar buscar aí, ainda tem jogo, vamos lá, e eles que vem a cobrança lateral com o Jesus Gomes, vai fazer a cobrança ali para o Atlético, Carrasco perdeu a bola, foi disputada, outro lateral ali para o Atlético, nosso time subiu a marcação, todo mundo marcando, Godin, sai jogando, sai jogando errado, Abameyang fez a virada, abameyang fez a virada, a bola, a cabeça do Ak7, e o abameyang fez a virada, a bola, a cabeça do Ak7, e o abameyang fez um passo para o Ak7, que cabeceou de longe, mas encobriu o goleirão, Guac pegou o goleirão de surpresa, e empatou a partida, esse resultado de 2x1, já era um bom resultado, 2x2, então nem se fala, ótimo placar por enquanto, coloca a gente de volta na partida, de volta no jogo, realmente quem sabe a gente consegue um terceiro aí, vamos lá, mais uma jogada, vários toques, a batida de longe ali do Ashley Young, ela acabou indo para fora, mas tudo igual agora, e a vantagem é nossa por conta dos gols fora de casa, 2x2, gols fora de casa, que vai obrigar o Atlético de Madrid, que teoricamente só iria se defender, com resultado de 2x1, agora com resultado de 2x2, eles vão ter que sair para o jogo, vão ter que buscar pelo menos um gol, lá no Old Trafford, e a gente está preparado, a gente está pronto para aguentar a pressão, e para tentar quem sabe fazer mais gols, para matar essa equipe do Atlético de Madrid, mas o jogo aqui ainda não acabou, a gente mexe no time, sabe o Casimo, o Ashley Young para a entrada do Mata e do Memphis, eu tirei o Ashley Young que acabou de entrar no jogo, porque ele já estava cansado, por conta do jogo anterior, no vídeo passado, e aí ele entrou nesse jogo, a intenção era colocar ele como reserva, só que ele teve que entrar bem no começo do jogo, então isso complicou bastante, e aí vem a equipe do Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, elevando, botou no fundo, ele é perigoso, brecou, girou, pode fazer o cruzamento, segurou, vê a bola, levantava, tentativa de longe, ali da batida, acho que era o Koke que chegava, junto com ele, chegou ali, travou o Juan Mata, foi para eles, canteio para a equipe do Atlético, e aí tinha a bola para o final do jogo, o Atlético vem tentando o terceiro gol, de forma desesperada, porque é fundamental para eles, o passe ali era perigoso, mas aí o Guinter antecipa e voltou com o De Gea, nosso time está jogando, que dirá, vai levando, será que dá tempo de mais alguma coisa? Não, final de jogo, placar incrível, placar de 2x2, sufoco, suor, aí muita dificuldade, e aí uma notícia terrível para a gente, pessoal, acabou a temporada para o Andy Rooney, simples assim, ele só volta a jogar agora no final de junho, não tem mais campeonato para ele, então vamos aí para o segundo jogo, vamos de De Gea, Darmian, Rougani, o Suley, o Luque Chormes de campo, André Herrera, Sean Steiger, Dani Sebade, Osmata, Yano Zay, no ataque, Memphis também é o outro atacante, na verdade não vai jogar o Yano Zay, está ali mostrando, mas não vai jogar, e vamos para o jogo difícil, que será contra a equipe do Swansea, em casa, mas o Swansea é o terceiro colocado, ou seja, pessoal, desafio aí, pesado para o nosso time, para a gente continuar na perseguição, atrás do Manchester City, e vocês já vão ver, né, que a gente não vai ter o Andy Rooney para o segundo jogo, então vou deixar aqui uma pergunta para vocês, quem vocês acham que vai jogar a partida de volta? Eu já sei quem vai jogar, eu não joguei ainda o jogo, mas eu já sei quem vai jogar a partida de volta, quero ver se vocês adivinham, vendo os jogadores que estão jogando, ao invés de jogar o Yano Zay, está jogando o Gabigol, tá, o Gabriel, o Gabriel Barbosa, não é o Yano Zay, quero que vocês adivinhem quem será o jogador que eu estou pretendendo colocar no lugar do Rune para o próximo jogo, é o meu trufe para a próxima partida, e por exemplo, o cruzamento é batido e está lá, gol do Manchester United, Ed Juan mata já logo aos 15 minutos do jogo, a torcida festeja muito, depois do pessoal estar presente lá nos bares, acompanhando a dramática semifinal da Liga dos Campeões, você vê aí o passe do Schweinsteiger, na medida para o Rune mata de perna direita, botar lá dentro na saída do goleirão, sem chance de defesa, 1x0 em cima da equipe do Swansea, que é o terceiro colocado, o Swansea está surpreendendo, buscando aí, brigando para confirmar uma vaga na próxima Liga dos Campeões, e aí vem eles, só caiu o passe, Darmiano antecipou, quem sabe o segundo gol agora, vamos lá, Darmiano, no contra-ataque, vai botando na frente do lateral italiano, ainda ele fez o cruzamento, a bola é boa, cabeçada no Schweinsteiger, o Onur teve que jogar para fora, em escanteio, quando você vê no replay a cabeçada, ali no Schwein, e a espalmada do goleirão, aí da equipe do, da equipe galesa do Swansea para fora, vamos lá para esse escanteio, boa oportunidade para a gente, é o mata que vem na cobrança, a bola é boa, cabeçada, vamos ver, ele defendeu o Onur, a bola ficou disputada, e depois, Federico Fernandes, saiu jogando com ela, e aí vem o Swansea agora, lá vem eles, André Ayu, está com ela, levou para o fundo, aí ele é perigoso, veio trazendo, veio um cruzamento, perigoso, o Brett White, cabeceou agora, e ela foi para fora, bola perigosa do jogador, que o São Miguel ficou tratado, para essa temporada, ele veio do Toulouse, aí o atacante, o Brett White, e a gente aperta na marcação, e aí o juizão, aproveitou para encerrar a parada, final do primeiro tempo, placar, parcial de 1 a 0, para a gente, em cima do Swansea, e vocês veem aí, nas informações, o outro jogo do Manchester City, o Manchester City, está vencendo também, essa partida, então a gente precisa garantir, esses três pontos, para poder continuar na cola, parece que não será nessa rodada, que a gente vai passar a eles, até porque eles estão jogando em casa também, e aí vem o Swansea, a bola, tabelinha, Brett White, bateu de longe, defendeu dele, aí atira, Nicholas Sué, incomodar, jogou para cima, bola perigosa, lateral agora, para o Swansea, que vem para a cabeça, é o Bray, Bray cobrou curto, Kishunion, fez o cruzamento, antecipou o gol, nossa, eu nem vi isso, gol do Swansea, um golaço, acho que foi o Tabanu, que fez o gol, que antecipado, incrível, nossa, surpreendeu todo mundo, na nossa defesa, ninguém esperava o lance, só veio o cruzamento, de repente ele veio, antecipou o Schweinsteiger, o Hogan, olha só, antecipou todo mundo, cabeceou, só desviou, e aí matou o De Gea, não deu nem chance, aí para o nosso goleirão, um a um, agora é o placar, e a situação vai ficar delicada, para a gente, porque a gente vai, com essa vitória, do City, a gente vai ficando, a dois pontos de distância, e vão ter que jogar, aí de novo, de qualquer maneira, não muda tanto, a gente quer vencer o jogo, porque a gente continua, numa distância, que se a gente vencer, eles perderem, que é o que a gente está tentando fazer agora, a gente assume a liderança, a diferença é que, em vez de ficar três pontos, a gente fica um ponto, só na frente, vamos lá, o jogo não acabou, vamos fazer segundo gol aí, e a cobrança de falta, passou por todo mundo, abatida, a lera do Daryan, e o Omur fez, a defesa ficou com ela, perdemos mais uma oportunidade, e a gente segue na pressão, vamos lá, vamos para cima, tem muito tempo ainda, bola aberta, Luke Shaw, está com ela, tocou o Dani Sebadios, na tabelinha, boa bola para o Schoensteiger, Gabriel, rolou para a batida, do Memphis, ele chutou, mas aí a bola saiu, fraca, saiu na direção ali, do goleirão, que já estava na bola, o goleirão no, a Salsena vai no gol, acreditou que ele defendia, tiro de meta, para a equipe do Swansea, que vai conquistando um placar, muito importante para eles, se você for ver, na disputa pela terceira posição, não perder o segundo, é bom para eles, mas vamos lá, vamos para cima, tentativa da batida ali, a bola disputada, e o Tabanou, vira para onde está a ponta da cabeça, o autor do gol de empate, chuta para longe, e escanteio aí, para o nosso time, vamos ver um replay de novo, a tentativa ali, era do, acho que era o Memphis, não, era o Dani Sebadios, que tentava, e ela acabou batendo na zaga, então a gente mexe no time, vamos tentar buscar o resultado, vamos tentar buscar o placar, para ver se, né, falta pouquíssimo tempo agora, vamos ver se a gente consegue, sei lá, um golzinho milagroso aí, um golzinho da vitória, até mesmo para poder levantar a moral, né, porque empatar no Old Trafford, não é um bom resultado, considerando que o próximo jogo, é para a Liga dos Campeões, e aí vem eles, Brett White, botou na frente, Nicholas Llan antecipou, Brighton, a bola disputada, líder, voa trombada, o José marcou a falta, no último minuto, pelé de cabelo da partida, uma falta perigosíssima, para o Swansea, oportunidade do gol, lá vai eles, vem a cobrança, na trave, tira, Oliver Torres, depois de novo, o lance perigosíssimo, por muito pouco, a gente não tomou, o gol da derrota, que seria inacreditável, esse gol, vamos lá, a gente pode tentar buscar mais um gol ainda, vem o passe longo para o Memphis, Federico Fernandes antecipa, e aí o juizão não quer saber de mais nada, final de jogo, vídeo difícil, né gente, vídeo com muito suor, com muito sangue aí, e com drama, e com problemas aí, mas eu deixo essa pergunta para vocês de novo, gente, quem vocês acham que vai jogar, é, a partida importantíssima, contra a equipe do, do Atlético de Madrid, jogando em casa, eu sei quem é, quero ver se vocês sabem, quero ver se vocês adivinham, e eu vou agradecer, né, muito obrigado a vocês, muito obrigado aí mais uma vez, o Pedro Vitor aí, por estar acompanhando o vídeo com a gente, e a todos vocês aí pessoal, e se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like, aquele gostei, se você é novo, não se esqueça de se inscrever, de se inscrever no nosso vídeo, e não importa quem vocês sejam, o novo ou antigo, vamos continuar compartilhando os vídeos aí, para mais gente ficar sabendo, pessoal, muito obrigado por tudo mesmo, um super abraço, e até mais, tchau, tchau, tchau,